Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês essa mirinha aqui e a caravelinha Hoje eu vou iniciar a apartação delas, que em dezembro provavelmente as duas já devem estar criando de novo Acho que aquele fio que essa mira teve foi de cabelo mesmo, então tem que apartar elas pra poder ficar pelo menos 30 dias seca pra poder recuperar Aí eu vou começar a apartação delas agora, olha a caravelinha, aqui essa mirinha, tão bem grandinha já A medusinha e o magrelinha já foram apartados, depois eu vou mostrar eles pra vocês Vou lá agora Aí a birosquinha e o magrelinha Então o magrelinha faz um sentido a apartação Vou abrir aqui pra eles saírem Como queimou elas são de cerca e meio com os bezerros Mas elas não são de encosta pra eles mamarem, então Vou deixar esses dois com elas Pra elas ficarem mais tranquilos lá pro mato Vai o magrelinha Deixa eles ficarem mais tranquilos pra lá Olha o cagão Aí essa mira, essa mira vai até gostar que não tá deixando a bezerra mamar mesmo Olha 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 a obrindo dela O deck tá bem cheio hein Caravela Olha a caravela Olha a caravela A caravel até o dia 16 eu creio que ela já esteja parida, 16 de dezembro. A Samira eu não vi ela pegando cria, mas pelo que tudo indica, dezembro e janeiro também. A rainha pegou cria até uns 90 dias. A dama ainda não pegou. A medusa vai criar lá para março e a pretinha ainda não pegou cria. Vai levar ela para lá. Olha pretinha. Bora. Olha pretinha. Olha pretinha. Olha preguiça. Está com o brilhinho até bonitinho. Bem ajeitadinho. Vamos. Vamos. Vamos rapaz. Vambora. O caldo bezerrinho está aqui. Bora. Bora. Vambora. Anda. A combra é bem bonitinho. Vambora aí para lá. É só pegar o bezerrinho dela e levar lá na frente que ela vai. Quer ver? Olha a trenzinha. Olha o reizinho. É. Vai aí. Olha a trenzinha. Já acaba. Olha a trenzinha. Olha. Olha a trenzinha. a mira vai gostar, a bezerra também já fez nove meses, a caravela está com oito meses, a bezerra dá com oito meses, ela pegou o crie quando a bezerra tinha um mês, então ela dá uns sete meses de preenche, e essa mira também deve estar com esse tempo mais ou menos, a medusa está com três meses e pouco, vai fazer quatro, o brudal já está bem seco já do dia do incêndio lá, ela acabou juntando com a bezerra e acabou enchendo os peitos de novo, mas agora ela vai secar, e aqui ela encontrava com a bezerra, ela é de encostar no acervo, por isso que eu levei a bezerra dela para lá, vou lá mostrar para vocês, aí a mimosa e a magrela e a medusinha eu coloquei para cá, porque a magrela é de encostar e a medusinha também, e como está apartando, a medusa não ia parar aqui, até tentei colocar ela aqui, mas ela conseguiu sair daqui e ir para lá, aí aquela bezerra também se colocasse ela aqui sozinha, ela ia para lá, colocasse ela só com o bezerrinho da magrela, aí eu acabei colocando a magrela e ela aqui, só para até apartar, até secar o leite, a magrela já secou praticamente tudo já, a traseira dela, está bem seco, a mimosa também está secando bem, olha, a mimosa, 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 olha lá, está secando bem, mas ainda tem muito leite ainda, e é isso aí galera, se você gostou do vídeo já deixe seu like, se inscreve no canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixe seu comentário, deixe mais sugestões de vídeo, e é isso aí, se caso a bezerra encontrar com a vaca, eu vou trazer elas para cá, a caravela e a, e essa mirinha, mas provavelmente não vai encontrar, porque a, essa mirinha está doida para poder, essa mirinha está doida para poder se livrar dessa mirinha, eu não estava deixando ela mamar já, e a caravela é meio desligada para mamar, a mãe dela é mais ligada, mas ela é meio desligada em vez que o cara nem mama, aí vai ser fácil de, de apartar, aí provavelmente em dezembro e janeiro, as duas já estejam clarindo de novo, é um bidô comendo terra, e a mimosa também até lá deve estar parindo também, que eu não sei quando ela pegou cria, mas até lá já deve estar criando, e é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, clique no sininho mais uma vez, e é isso aí, até o próximo vídeo.